Muito boa tarde a todo mundo no Brasil Que está ligado na Copa do Mundo de Futsal Hoje é dia de seleção brasileira em quadra Brasil contra Japão Instantes na tela Já temos imagens ao vivo da arena na cidade de Kaunas na Lituânia Jogo válido pelas oitavas de final da Copa do Mundo de Futsal Brasil que foi primeiro do grupo D Encara o Japão valendo vaga nas quartas de final O vencedor já tem adversário definido O vencedor pega Marrocos na próxima fase A gente vê aí na tela a campanha do Japão Que se classificou no grupo E Jogo difícil para a seleção brasileira Claro que o Brasil é favorito Mas a seleção japonesa já impôs dificuldades na primeira fase Num grupo que tinha Espanha, Paraguai e Angola Portanto, vale a pena ficar ligado nessa partida O Japão passou em terceiro lugar do grupo E Ganhou de Angola por 8x4 Depois perdeu da Espanha por 4x2 E perdeu do Paraguai por 2x1 Mas dois jogos duros Contra essas duas seleções A gente vê aí o começo do protocolo Da cerimônia oficial de apresentação das duas equipes Que vão entrando em quadra nesse momento Só repassando também a campanha da seleção brasileira Que ficou em primeiro do grupo D Com três vitórias O Brasil goleou o Vietnã por 9x1 na estreia Depois fez 4x0 na República Tcheca E depois 5x1 no Panamá A gente vai ter a apresentação Um por um de todos os jogadores das duas equipes Antes, a entrada da arbitragem Desta partida na cidade de Kaunas A árbitra principal é a Irina Velikanova Da Rússia Tá aí ela pegando a bola na mão Terá como segundo árbitro o Cédric Pellissier Da França O terceiro árbitro Jorge Flores Da Eslovênia E no cronômetro o Borislav Kolev Da Bulgária Tá aí os quatro entrando em quadra Nesse momento Você vai acompanhar esse jogo E todas as emoções do futsal Ao vivo aqui no canal do YouTube Da FIFA TV Até o dia 3 de outubro Continuaremos juntos 3 de outubro A data da grande final Aqui mesmo Na Arena Na cidade de Kaunas Esperamos Com a presença desses aí Que estão na tela Da seleção brasileira Fica a torcida pra isso E tá aí Os brasileiros Um por um entrando em quadra Primeiro o Capitão Rodrigo Com a número 14 Depois a entrada De todos os jogadores Por ordem numérica Você vê aí O Ferrão Vai entrar agora Com a número 11 Artilheiro do Brasil No torneio Com seis gols marcados Melhor jogador do mundo Principal esperança aí Do Brasil Conquistar mais um título Mundial de futsal Tá aí a seleção brasileira Em quadra Comandada pelo técnico Marquinhos Xavier Brasil que participa Pela nona vez do Mundial Desde que a FIFA Assumiu o controle Desde que a FIFA Assumiu a organização É a nona participação Nas oito vezes anteriores Foram cinco títulos do Brasil O Brasil tem outros dois títulos Antes da FIFA Começar a organizar O Mundial de futsal E tá aí a seleção japonesa Entrada em quadra Primeiro O Capitão Shota Hoshi Com a camisa número 11 O Hoshi Que hoje Começa no banco de reserva E aí também Um por um Os japoneses Entrando em quadra A seleção japonesa Que tem três brasileiros No time O principal deles O Arthur Oliveira Número 15 Que vai entrar aí O Arthur mais uma vez É titular O Arthur que é filho Do PC de Oliveira Treinador da seleção brasileira No título mundial De 2008 No Brasil Tá aí o Arthur Com a número 15 A gente já vai falar Mais de todos os jogadores Tem o Igor Pires Também que é brasileiro Tem o Rafael Renmi Que é nascido no Japão Mas de pais brasileiros Daqui a pouco A gente vai confirmar Os cinco titulares De cada equipe Mas antes disso A gente vai ouvir O hino nacional Das duas equipes Sendo executado Na Lituânia Tá aí a seleção brasileira Já toda em quadra Também a seleção japonesa Torcida mirinha Aí nas arquibancadas E primeiro O hino nacional brasileiro O hino nacional brasileiro O hino nacional brasileiro De um povo herói com o braço retumbante E o sol da liberdade e raios fúlgidos Brilhou no céu da pátria nesse instante Seu Senhor, nessa igualdade Conseguimos conquistar com o braço forte Ele é o seu, ó liberdade Desafio nosso bem da própria morte Aí o hino nacional do Brasil sendo executado em Kaunas E vamos agora para o hino nacional do Japão Amém 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 Tá aí, o hino nacional japonês também sendo executado. Já na tela as escalações, começamos pelo Brasil. O goleiro Guita tem a número 1, Diego 6, Ferrão 11, Gadeia 13, o capitão Rodrigo a número 14. E esses os cinco titulares do técnico Marquinhos Xavier, que tem aí como opções do banco de reservas, sendo apresentados aí um por um jogadores, entre eles o Pito com a camisa número 10. Você viu também o Leonardo Leozinho, camisa número 8. São algumas das opções que o Marquinhos tem aí pra rodar durante a partida. Do outro lado, a seleção japonesa tem o Igor Pires, goleiro, camisa 2. Shimizu, número 9. O Katsutoshi Rafael Henme, nascido no Japão, mas filho de pais brasileiros, número 10. Nishitani tem a 14. E o Arthur Oliveira, filho do PC Oliveira, mais um craque do futsal aí brasileiro, naturalizado japonês. Tem a número 15 no banco de reservas. Tem aí como opção o Shota Rochi, o capitão com a 11. Também o Morimura com a 12. E você vê um por um os japoneses na reserva do time comandado pelo técnico espanhol Bruno Garcia. Últimos preparativos, quase tudo pronto pra bola rolar na cidade de Caunas. Tá aí os dois capitães. De um lado o Rodrigo, de outro lado o Rochi. Desse time da seleção brasileira, que vai aí em busca de confirmar o favoritismo. Mas claro, sempre com o pés no chão. O Japão, como a gente já disse, já mostrou sua qualidade. Dificultou os jogos pra favorita Espanha. E também quase classificou em segundo ali naquela partida contra o Paraguai. Então o Brasil vai ter que ter uma boa atuação pra conseguir avançar e pegar Marrocos na próxima fase. Marrocos que ontem venceu a Venezuela e já garantiu vaga nas quartas de final. Já tá definido o adversário aí de Brasil, o Japão, nas quartas de final. Marrocos ganhou da Venezuela pelo placar de 3x2 ontem. Daqui a pouquinho a gente vai confirmar também os outros jogos já decididos dessas oitavas de final. Já tivemos hoje a vitória da Argentina por 6x1 sobre o Paraguai. Argentina que vai pegar a campinha Rússia. A gente já vai falar mais sobre isso. Argentina e Rússia nas quartas de final. Redição do duelo da última final lá na Colômbia em 2006. E quem ganhar de Rússia e Argentina pode pegar o Brasil na semifinal. Daqui a pouquinho a gente fala desse e de mais outros jogos já decididos e das próximas partidas na Lituânia. Tá aí o Ferrão, eleito duas vezes o melhor jogador do mundo. A grande esperança aí do Brasil. Artilheiro da competição com seis gols até o momento. Lembrando que esse é o primeiro, a primeira Copa do Mundo de Futsal que a seleção brasileira disputa depois da aposentadoria do craque. Do gênio Falcão, né? Então, o Ferrão vai comandando aí o Brasil, claro, com o apoio do Rodrigo, do Gadeia, do Diego e de vários outros jogadores. Aliás, um grande abraço para o Falcão. Lenda do esporte se o Falcão estiver nos assistindo aqui no FIFA TV. Contagem regressiva para a bola rolar na Lituânia. E tá aí, apita o árbitro, bola rolando em Caunas. Brasil e Japão, oitavas de final. Vale vaga nas quartas, vale vaga entre os oito melhores do mundo na Copa do Mundo de Futsal. Tá aí o Brasil saindo com o Rodrigo. Diego, o Brasil vai tocando bola, tentando se livrar da marcação do Arthur Oliveira. Diego deixa mais atrás com o capitão Rodrigo. Põe a bola mais para frente, o Ferrão consegue o domínio. Bem marcado, escapa o Gadeia pela esquerda, tentou devolver o Ferrão. Perdeu, ganhou o Ferrão. Tem a... Que tem o desvio! A bola sai escanteio. O Brasil, o Ferrão sai reclamando de uma falta ali. Ele ganhou bem e depois, na recuperação, Shimizu deu um bico na bola e chutou para o escanteio. Segundo a arbitragem, nada de falta, mas é escanteio para o Brasil aí com 33 segundos. O Brasil tem uma boa chance. Sobrança do Diego. O Ferrão não consegue emendar o chute. O Nishitani ali fez um leve desvio. O Brasil tem a lateral na quadra de ataque. Aí o Gadeia se posicionando para a cobrança. O chute do Rodrigo tem desvio. A posse de bola segue da seleção brasileira, segue na quadra de ataque. O Brasil, que, como a gente falou, participa pela nona vez, é pentacampeão das competições organizadas pela FIFA. Heptacampeão, se a gente considerar os dois títulos anteriores. Mas na última Copa do Mundo, há cinco anos, lá na Colômbia, o Brasil foi surpreendido e eliminado justamente nessa fase de oitavas de final. O Brasil perdeu nos pênaltis para o Irã. O Irã, que evoluiu demais no futsal, é uma das grandes potências hoje. Inclusive tem chance de título agora também aqui na Lituânia. Mas o Brasil foi eliminado precocemente nas oitavas de final, na última edição. Portanto, todo cuidado é pouco. O Japão também vem crescendo na modalidade. O Japão participa pela quinta vez da Copa do Mundo. Chute do Arthur Oliveira. Não pegou bem, a bola subiu demais. Vai sair tranquilo na reposição de bola para o goleiro Guita. Só para complementar a informação, essa é a quinta participação do Japão em Copas do Mundo. Nas quatro anteriores, o Japão tem apenas uma vez, uma vez apenas conseguiu se classificar passando da fase de grupo. Isso aconteceu em 2012, nas oitavas de final, na competição disputada lá na Tailândia. O Japão chegou às oitavas uma única vez. É a melhor participação. Na ocasião foi eliminado pela Ucrânia. Uma derrota por 6x3 em 2012. Aí a tentativa do Japão. Chute cruzado de perna esquerda do Shimizu. Bateu na rede pelo lado de fora. Estava meio sem ângulo. O Guita estava fechando. O pequeno ângulo que tinha o japonês. Faz tranquilidade para a seleção brasileira. O Japão pressiona a saída de bola e tenta dificultar a saída da seleção brasileira. O Gadeia teve trabalho ali, mas conseguiu ganhar o lateral. Diego. Vai tocando com o Gadeia. Rodrigo está aberto lá na esquerda. Ele recebe a marcação do Rafael Henrique. Recuo no Guita. Está jogando aqui com o Gadeia. Na hora do domínio, a bola escapuliu um pouquinho. Saiu pela linha lateral. É posse do Japão. O Gadeia ficou sentindo ali. Conversou com o Shimizu. Está tudo ok com ele. Está aí o Arthur Oliveira. Preparado para essa cobrança. Arthur é um dos grandes responsáveis pelo desenvolvimento do subsal nos últimos anos no Japão. Como a gente falou, filho do PC de Oliveira. Grande treinador brasileiro. Campeão do mundo com a seleção em 2008. Quando a competição foi disputada no Brasil. O Arthur tem 38 anos de idade. Já rodou bastante. Ex-jogador do Corinthians, né? Quando ainda estava no Brasil. Faz um bom tempo que ele saiu. Hoje joga no Nagoya Oceans do Japão. Mas já está um bom tempo aí jogando no futsal japonês. Não à toa é naturalizado o japonês. Saiu o Rodrigo na cobrança. O Gadeia de primeira tentou fazer a ligação lá na frente. Com o Ferrão. A bola ficou tranquila para o goleiro Igor. Saiu bem lá de trás no chitano e no drible. Mas aí adiantou demais. A arbitragem apitou ali. A bola também saiu pela linha lateral. Você confere na repetição. Ele limpou bem a marcação do Diego. Mas aí deu um toquinho e a bola realmente cruzou toda a linha. Vai tocar na bola. Tentando sair da marcação japonesa que adianta a marcação. Dificulta a saída do Brasil como a gente diz na quadra de ataque. O Brasil vai girando a bola. Tentando os melhores espaços. Olha o Ferrão. Já girou. Abriu para o chute. A batida. Desequilibrado. A bola subiu demais. Ele reclama de um empurrão. A arbitragem entendeu como lance normal. Saiu o Guita cortando contra-ataque. Saindo da área com os pés do goleiro brasileiro. Diego tenta gingar para cima da marcação do japonês. É o Henry que está ali na marcação. Rodrigo. Funcionado pelo Roche. A batida. Guita vai no peitinho. Espalma. Primeira finalização do Japão. Você viu que o Xota Roche, o capitão, entrou em quadra ali com a número 11. E o Igor Pires. E o Igor Pires. A batida. Guita. Gol Do Japão Jota Rochil Capitão Camisa 11 Um pouco mais de 3 minutos Jogados do primeiro tempo Ele bateu ali De fora da área depois de sair da marcação Do Gadeia E aí a bola estava quase Nas mãos do goleiro Guita Ele tentou espalmar ali Um vazio do goleiro brasileiro Que se lamenta O Japão aproveita a bobeada E abre o placar na cidade de Caunas Japão 1 Brasil 0 Tem muito jogo pela frente Bora levantar essa cabeça Guita Dá pra virar Mas aí numa bobeira brasileira O Japão faz 1 a 0 Tá aí o Ferrão Já colocando o Brasil na quadra de ataque A batida do Gadeia E Gordinhos faz a defesa Sai com as mãos Tentando ligar o ataque Cortou pro meio Veio a marcação A bola fica Com o Guita Você viu que entrou em quadra Agora o Murota Japonês com a camisa número 7 Foi ele quem fez essa jogada aí O Igor Pires goleiro Tem 41 anos de idade Experientíssimo Brasileiro também Joga lá no Pescadola Makida Do Japão É um dos destaques também Da seleção Japonesa O Igor Pires Sai ele Com a posse de bola O Igor que Chegou pra jogar no futsal japonês Em 2009 No Chiricora Osaka Tá desde 2013 No Makida Joga pela seleção japonês Desde 2013 Na recuperação de bola do Brasil A defesa japonesa consegue afastar Ferrão Toca mais atrás No Brasil O Igor jogou no São Paulo E no São Caetano Ele é paulista O Brasil sempre exportando talento Várias dessas seleções Hoje Tem jogadores brasileiros no futsal Rússia Cazaquistão Entre as principais seleções São vários jogadores brasileiros Brasileiros ao redor do mundo O Brasil que Era sempre a principal potência Do futsal Meio que soberano No mundo E aí Com o passar dos anos Os países foram se desenvolvendo Na modalidade E hoje tem várias seleções De alto nível Muitas turbinadas Com talento brasileiro Está aí o Diego na cobrança Descanteio Vem forte ali na primeira trave Lateral para o Brasil Você ouve aí Nas arquibancadas A torcida brasileira Gritando Leleô Leleô Brasil Já vi Presenças importantes Aí Todos os torcedores Com a camisa Verde e amarela Umas figurinhas Carimbadas Que costumam Frequentar competições esportivas Ao redor do mundo Cumpre torcendo pelo Brasil A batida do ferrão Gol E o Perfei ele Ferrão Camisa número 11 Para compensar Da falha defensiva O Guida agora ajuda Ofensivamente Saiu rápido Com os pés Fez a ligação direta Lá no ataque Com o ferrão E girou para cima Do marcação Do burota Da marcação do burota E de perna Em esquerda Afundou as redes Está tudo igual em Calnas Um para o Brasil Um para o Japão É o sétimo gol Do ferrão No sétimo gol O melhor jogador do mundo Na Copa do Mundo Da Copa do Mundo Da Norte Reage rápido O Brasil Já com menos de 5 minutos De jogo Toma um gol Imediatamente Empata Para evitar Qualquer risco maior Para mostrar Que está no jogo Que está vivo E tem mais Brasil Um ataque O ferrão tenta De gingar na marcação Chute de fora da área Do Rodrigo Sem direção A bola sai à esquerda Do gol Você vê aí O Bruno Garcia No banco de reservas Preocupação do treinador espanhol Que comemorou muito claro O primeiro gol Mas viu Que a parada Não vai ser tão fácil Assim Muito pelo contrário Não deu muito tempo De comemorar Eu falava dos torcedores brasileiros A gente viu aí Na imagem Na esquerda No canto Esquerdo superior Do vídeo Bandeira brasileira A bandeira do Fluminense Ali também Os brasileiros Nessa fase final Parcando mais presença Nas arenas Da Lituânia E como é bom A gente já falou Isso em vários jogos Como é bom Ver os torcedores De volta Nas arenas Nos ginásios Nos estádios Também No futebol Lembrando que O campeonato mundial De futsal Era pra ter sido disputado No ano passado Foi adiado em um ano Se manteve aí Na mesma sede Na Lituânia Foi adiado em um ano Por causa Da pandemia Do coronavírus E agora Com o controle Da pandemia Com o avanço Da vacinação Do mundo Nas países Que a pandemia Está mais controlada Como é o caso Da Lituânia A presença De público Está sendo permitida Olha o Rodrigo Defendeu O Igor Pires A pancada A pancada Em linha lateral Em linha lateral Na tentativa Do Minamoto Tocs calção aí, que as coisas vão melhorar pra todo mundo em breve. É o que esperamos. Vai chegando aí a marca de seis minutos no cronômetro, Brasil 1, Japão também 1 na cidade de Caunas, é a Copa do Mundo de Futsal 2021. Deixa passar a bola ali pra defesa o Marlon Brasil recomeça tudo, vai tocando bola. O Marlon tá em campo, o Pito também aberto aqui na direita, entrou com a camisa 10 o chute do Gadeia, tem desvio do Arthur é lateral pro Brasil. Aí o Pito tentando encarar a marcação acabou perdendo era o Cato que tava aí na marcação dele. Aí o Marlon se recuperando consegue ficar com ela deixa do lado no Gadeia Marlon de novo recebe a marcação do Shimizu Rodrigo não conseguiu espaço pro chute o carrinho ali no Chimizu mas a bola acabou saindo pela linha lateral segundo a arbitragem nada de falta lance normal tem lateral a seleção brasileira adiantou demais o Gadeia teve desvio não é ou não teve desvio teve desvio é escanteio pro Brasil a batida pra trás do chute do Rodrigo e corta ali no meio da área a defesa japonesa aplausos da Comissão Técnica Brasileira pegamento da esquerda mais um corte da Duro por baixo dessa vez o Minamoto mas a escanteia tentativa por elevação a batida do Gadeia teve mais um desvio é mais uma lateral pro Brasil o Brasil segue na quadra de ataque tenta empurrar lá os japoneses ali tenta fazer pressão tenta buscar o gol da virada espaço pro chute já batida subiu demais o chute do Pito é apenas tiro de meta posse de bola para a seleção japonesa o Pito que é um dos grandes destaques dessa nova geração da seleção brasileira camisa 10 não é titular mas é um nome importante pivô 29 anos de idade nova geração digo que tem o Rodrigo de 37 e o Pita de 34 o Pito tem pelo menos mais uma Copa do Mundo pela frente pivô recém-contratado pelo Barcelona vai agora brilhar nas quadras da Espanha da Europa ex-jogador do Inter inclusive destaque da última liga nacional de futsal potencial gigante do Pito e aí a primeira falta do jogo justamente em cima dele Brasil tentava sair em contra-gol pelo Pito fez um bonito drible no Shimizu tomou o toquinho ele por baixo falta pro Brasil falta já cobrada Brasil tenta o toque Pito recebe na frente tenta tirar a marcação belo corte deixou a bola com o Gadeira espaço pro chute Shimizu bloqueia na hora certa a bola sai em lateral com oito minutos do primeiro tempo segue um a um no placar Pito de novo veio ali a marcação do Rafael Renmi Rafael Katsutoshi Renmi que é mais um brasileiro que faltou agora completar a informação falamos do Arthur Oliveira do Igor Pires Rafael nasceu no Japão mesmo mas os pais dele são do Brasil de Curitiba tem 29 anos de idade ele jogou muito tempo no Nagoya Oceans que é o atual time do Arthur Oliveira lá do Japão mas desde 2013 joga em Portugal no Benfica de Lisboa grande nome também aí Rafael Renmi e por jogar tanto tempo em Portugal ele tá pedindo também na verdade já conseguiu a nacionalidade portuguesa né então não tem tantas raízes com o Brasil como o Arthur e o Igor que são nascidos no Brasil né moraram a maior parte da vida no Brasil mas também tem uma ligação grande aí o Rafael Katsutoshi Renmi esse número 10 da seleção japonesa em quadro e tá aí o Arthur Oliveira tocando a bola com o Roshi mais atrás era o Renmi tenta a passagem o Japão consegue ele o Renmi passou pra receber na frente duelo de 2 camisas 10 melhor pro brasileiro pro brasileiro de verdade melhor pro pique olha a abertura batida Igor Spalma era o Dieguinho que recebeu ali no meio fez o giro bateu firme evitou a marcação do Arthur Oliveira ali no centro do gol fez a defesa em dois tempos o Igor Pires tá aí a cobrança do lateral do Pito a árbitra da partida a Rússia Irina Velikanova conversava ali com a marcação japonesa o Brasil não consegue dar sequência o Japão tem a posse de bola pra tentar sair rápido ali o Shota Roshi sentiu alguma coisa pediu pra sair ali já veio duas mudanças de uma vez já vieram duas mudanças de uma vez tá entrando aí o Mori com a camisa 13 e entrou também o Murota com a 7 Mori e Murota dava uma dupla sertaneja japonesa ali o Brasil tem aí o Leandro e o Leonardo na seleção o Leozinho e o Leandro Lino porque que não pode ter o Mori e o Morota no Japão bom bora pro futsal que vale mais a pena tá aí o Marlon na marcação o relógio vai se aproximando da marca de 10 minutos jogados do primeiro tempo o placar segue 1 a 1 na cidade de Caldas são as oitavas de final da Copa do Mundo de Futsal valendo vaga nas quartas pra enfrentar o Marrocos que ontem ganhou da Venezuela que ontem ganhou da Venezuela por 3 a 2 lembrando que você acompanha tudo aqui no canal do Youtube na FIFA TV todos os jogos ao vivo até a final no dia 3 de outubro sem ser esse domingo domingo da próxima semana aqui mesmo na arena da cidade de Caldas esperamos com a seleção brasileira e a novidade da FIFA esse ano estamos juntos sempre com a narração em português especialmente para os fãs brasileiros do futsal do esporte em geral estaremos aí acompanhando tudo o Brasil os adversários está aí o Brasil tocando bola engabeia cortou limpou pra perna esquerda teve desvio mais um escanteio pra seleção brasileira aliás no site da FIFA tem também muito conteúdo legal aí dessas partidas de futsal números histórias entrevistas pra quem acessar lá fifa.com na sessão desse Mundial de Futsal do Lituânia tem uma entrevista muito legal com o Leozinho não vou adiantar tudo mas o Leozinho fala merda lambreta que ele deu no jogo passado domingo passado contra o Panamá falando que era um dos sonhos dele dar um brilho desse jeito uma lambreta dessa que o Falcão fez muitas vezes em quadra o Leozinho fala também que é o barbeiro da seleção brasileira corta o cabelo de todos os jogadores e quando ele não tinha dinheiro ele começou a cortar o cabelo dele mesmo enfim tem muita coisa interessante aí de esporte e também da vida pessoal do Leozinho vale a pena acessar lá o fifa.com pra ver essa entrevista e várias outras tem entrevista do Arthur Oliveira também da seleção japonesa enfim não vou dar mais spoiler entra lá você que é fã do futsal pra ficar mais por dentro daí o toque na frente não consegue o domínio veio o corte por baixo na tentativa do Kato o Jigui ele tava na marcação na primeira fase muito forte a cobrança japonesa conseguiu evitar a saída ali com Arthur mas aí a bola é devolvida de graça pro Brasil e o Gita vai recomeçar tudo lá de trás tá aí o Rodrigo tentando sair e avançar e já tinha levado vantagem sobre o marcador acabou sendo puxado pelo Mori falta pro Brasil na linha ali que divide a quadra autorizado vai partir direto tá aí o Rodrigo prefere tocar lá na esquerda vai encarar a marcação derruba a perna direita batida Igor Pires espalma pra escanteio grande lance do Leandro Lino ali pela esquerda ele levou pra perna direita chutou firme e o Igor Pires fez ótima defesa a batida de primeira era o Rodrigo o Rodrigo tá querendo mais um golzinho dele nesse Mundial passou muito perto do gol ele já pôs no contra-golpe Leandro Lino na hora certa evita a finalização do Minamoto joga a bola pra fora vai bem na defesa ali evitando o contra-golpe japonês direita a dois fora a direita vai passar daqui a pouquinho algumas estatísticas da partida pra você aqui a gente tá chegando a nove minutos o Brasil tem total controle da posse de bola é só dar um tempo aqui pra eu atualizar olha a besteira aí tá aí o Rafael Henne quase teve a chance ali olha a bola na frente tentativa do Vinícius girou bem marcado não conseguiu espaço pra finalização o Vinícius Rocha o jogo fica mais lá e cai escorregou ali o Leandro sai bem do Golguita já faz a ligação na frente o Vinícius Rocha vira pra cima da marcação pedalou bateu a sobra da Brasília corta do jeito que dá a defesa japonesa o jogo ficou mais aberto nesse momento o Vinícius teve a chance depois o Rodrigo também teve a chance mas veio o corte por baixo você viu ali barulho da torcida brasileira aí no fundo no som ambiente direto de Caldas estão os torcedores incentivando aí a seleção brasileira em busca dessa vaga rumo às quartas de final prometi as estatísticas vamos atualizar aqui o que já tem atualizado na plataforma oficial da FIFA nesse momento o Brasil tem 131 passes trocados contra 89 da seleção japonesa isso mostra que o Brasil tem mais a bola nos pés e número de finalizações é o Bayern o Brasil finaliza quatro vezes mais que o Japão nesse momento são 16 finalizações do Brasil contra apenas quatro do Japão dessas 16 do Brasil quatro acertaram a meta das quatro do Japão duas acertaram a meta o Japão tem 50% aí de acerto no alvo e o Brasil tem 25% de acerto no alvo então apesar do Brasil ter chutado muito mais né falta acertar um pouco mais claro muitas vezes as finalizações são pressionadas pelo adversário que dificulta aí o acerto o placar é um a um né por isso o Brasil tem que ficar esperto nisso aí aí o Rafael Henry abertura aqui na esquerda abatida Guita a finalização do Nishitani o Guita estava esperto fez a defesa confere na repetição como conseguiu espaço para chutar o Nishitani mas o Guita foi no alto defendeu Rodrigo Rodrigo abre aqui na esquerda para o Leandro Lino Vinícius Rocha faz o pivô ali deixou no Rodrigo veio o corte na hora que o Rodrigo ia finalizar tentou a batida a bola sai à esquerda do gol foi o Diego dessa vez não conseguiu entrar na área está difícil o Japão fechando bem mas ele conseguiu espaço ali clareou bateu de perna direita e a bola saiu à esquerda do gol mais uma finalização do Brasil mais uma finalização que não acerta o alvo Fiquei devendo para vocês as atualizações dos resultados dessas oitavas de final o que já aconteceu bora atualizar aqui ontem a gente teve 3 a 2 a vitória da Rússia sobre o Japão apertada vitória da atual vice-campeã mundial contra o Vietnã Rússia que é favorita e uma das favoritas para o título ganhou apertado mas ganhou 3 a 2 do Vietnã já o Marrocos ganhou também de 3 a 2 da Venezuela um jogo entre duas seleções que não brigam teoricamente pelo título mas o Marrocos ganhou de 3 a 2 e avançou as quartas para pegar como a gente já disse Brasil ou Japão hoje tivemos goleada da Argentina 6 a 1 sobre o Paraguai esse jogo foi para um intervalo com o Paraguai ganhando por 1 a 0 dava impressão que o Paraguai podia aprontar uma zebra enquanto desce o Japão tira Rodrigo do jeito que dá dava impressão que o Paraguai podia aprontar uma zebra a Argentina no segundo tempo encaixou o futsal e atual campeão mundial massacrou 6 a 1 com isso a Argentina vai pegar a Rússia nas quartas de final no outro jogo que já acabou hoje o Cazaquistão também bem mais forte do que a Tailândia não tomou conhecimento 7 a 0 a vitória do Cazaquistão sobre a Tailândia o Cazaquistão que tem brasileiros no time e também como Douglas avançou para a próxima fase o Cazaquistão agora espera o vencedor de Uzbequistão e Irã amanhã jogam Uzbequistão e Irã para saber quem pega o Cazaquistão e mais duas partidas dessa parte da chave de baixo Espanha contra a República Tcheca e Portugal contra a Sérvia amanhã terminam as oitavas de final então está aí repassada essa tabela da fase mata-mata enquanto isso o Brasil vai tocando bola vai trabalhando o jogo vai girando seus homens movimentando bastante em busca de mais um gol em busca de espaço está difícil encontrar tentou ali pela esquerda o Pito o cruzamento foi muito atrás não tinha ninguém a bola cruzou toda a área mas o Marquinhos gostou ali o Vinícius estava na área você vê como ficou atrás a bola se lamentou aí o Pito apesar dos aplausos aí o Henry para a cobrança do lateral deixa mais atrás o Milton Rochia batida Guita uma paulada do Shimizu e o Guita fez um milagre evitando o segundo gol japonês os japoneses chutam um pouco mas quando chutam é para acertar o alvo a precisão do chute dos asiáticos está impressionante quase quase o segundo gol japonês no quinto chute a gol apenas no jogo o Brasil tem que tomar cuidado é uma seleção que impõe dificuldades como a gente falou a Espanha quase quase o que passou a Espanha deslanchou e no final do segundo tempo também quando ganhou por 4 a 2 aí o Japão na quadra de ataque com o Nishitani cobrando o lateral pela esquerda chute de longe dessa vez subiu demais na tentativa do Rochi esse é outro Rochi não é o capitão capitão o Shota Rochi tem o Ryuta Rochi que é esse camisa número 3 que entrou em quadra agora há pouco ali o Shimizu apertando dificultando quase quase era o Gadei que estava tentando sair conseguiu pelo menos tirar o perigo logo depois era o Rodrigo não, perdão era o capitão o Rodrigo a barba dos dois me confundiu ali mas era o capitão que acabou no final conseguindo se livrar bem Arthur Oliveira Handmeat o Pito tentou apertar na marcação a bola volta com o goleiro Igor ali de brasileiro para brasileiro Igor para o Arthur Oliveira faz a ligação no ataque não dominou o Shimizu chance do contra-golpe brasileiro Rodrigo de novo tem o Leozinho preferiu jogar com o Pito a batida chute erro do alvo de novo a bola sai à esquerda do gol cinco minutos finais desse primeiro tempo cinco minutos cinco minutos do cronômetro claro lembrando que na partida de futsal toda a bola fora toda a interrupção do jogo falta o pé do cronômetro é planizado então esses cinco minutos se transformam em alguns minutos mais mas em 15 de bola rolando o placar segue um a um em calmas o Ferrão marcou para um lado antes o Rochu tinha marcado pelo lado japonês e está aí a falta do Ferrão para cima do Kato por trás ali atingiu o japonês que tentava sair para o ataque anda para a frente Ferrão ae esquerda um pouquinho esquerda só ae esquerda um pouquinho Ferrão o braço de falta do Japão tentativa pela direita o Ferrão na marcação cruzamento Guita vai bem fica com ela na jogada do Kato tenta sair por ali o Marlon você vê que o Bruno Garcia aplaude o Japão consegue fazer uma boa marcação dificulta as ações ofensivas da seleção brasileira o técnico espanhol do Japão o Bruno Garcia gostou está provando o que sua equipe vai fazendo nesse momento o Japão tocando bola tentando chegar à frente Remy marcado pelo Leozinho deixa do lado o Mori a tabela roubou ali no meio a bota do Brasil Ferrão abertura na esquerda do Leozinho o Marlon passa ali no meio o Ferrão perdão na direita tem mais atrás o Pito o Leozinho ginga tenta gingar para cima do japonês era o Remy na marcação tem desvio é lateral para o Brasil mas antes disso você ouviu aí o sino do tempo técnico oportunidade para os dois treinadores conversarem aí o tempo técnico foi pedido pela seleção brasileira vamos ver se dá para ouvir aí o que o Marquinhos Xavier vai passar vai orientar os jogadores está jogando em cima de uma armação de dois então você tem que ter um terceiro homem mais próximo daqui o que a gente faz esse cara aqui faz uma saída direta sem tocar na bola porque ou a gente mexe esse cara aqui ou se esse cara continua aqui a gente vai ter uma opção de passe o que acontece que nós estamos sendo forçados a jogar no individual aqui na classe aí nós estamos levando a bola para dentro da área então a partir do posicionamento aqui atrás e depois vamos conseguir falar assim a bola chegar e se a bola for no guitar tem que ter mais opção para ele não pode ficar refém da única bola vamos fazer a três estão aí as palavras do Marquinhos Xavier treinador da seleção brasileira que assumiu o comando do Brasil em 2017 é o primeiro mundial dele assumiu depois da Copa do Mundo da Colômbia preocupado você vê que o Brasil tem dificuldades na parte ofensiva deu para ouvir as instruções do Marquinhos vamos ver se o Brasil melhora nesses quase quatro minutos finais depois teremos quinze minutos de intervalo para quem sabe alguma conversa maior e alguma mudança maior também saiu o Ferrão marcado pelo Arturo Oliveira prende a bola tenta girar tenta espaço bloqueado na hora do chute posse de bola do Japão o Ferrão reclama de falta não se conforma arbitragem mandou segue o jogo nada de falta está bem marcado o Ferrão Leozinho para fazer a cobrança do lateral Marlon liga de novo com o Ferrão na dificuldade bola nele que na habilidade na criatividade camisa 11 do Brasil pode resolver olha o Leozinho outro habilidosíssimo por baixo o Arturo Oliveira evita que o evita que o Leozinho pudesse ele finalizar a grande jogada do garoto brasileiro e aí na pedalada acabou não conseguindo concluir o Leozinho mas é mais um grande nome do futsal brasileiro Leozinho que joga no Magnus lá de Sorocaba 22 anos de idade esse sim é totalmente da nova geração falei do Pito mas se o Pito é nova geração o Leozinho é novíssima geração bola no Ferrão de novo marcado pelo Artur girou o espaço Arthur Oliveira bloqueia no rebote o chute do Marlon defesa de Igor Pires mais uma defesa do goleiro brasileiro barra japonês o empate persiste no marcador segue um a um Leozinho de novo é habilidoso é rápido gíria por cima da marcação Marlon tenta o toque por cima de cabeça corta o Artur Oliveira mais um lateral para a seleção brasileira aí o Ferrão brigando pela bola e bem marcada ali no meio a bola acabou saindo aqui em mais um lateral você vê aí o Rochi o Pito se movimentando Leozinho Marlon Pito tem o Ferrão na frente marcado pelo Artur a bola passou olha a chance do Ferrão por cobertura a bola não entra gol a bola para o Ferrão ele conseguiu no giro ali o Artur Oliveira não conseguiu fazer o corte ele tentou um toquinho por cobertura mas a bola saiu à direita do gol de qualquer forma teve a chance o Brasil conseguiu sair da marcação pelo menos faltou acertar a finalização olha o Ferrão recuperando aí no erro de passe do Artur consegue o brilho do Ferrão é muito habilidoso passe aqui para o Pito cruzamento a bola fica no japonês mais um Igor Pires faz a defesa o Ferrão pede um toque de mão ali no rebote depois que o Goleiro espalmou lembrando que temos pela primeira vez numa Copa do Mundo que foi salvar o árbitro de vídeo é uma novidade da FIFA nessa Copa do Mundo então ele só pode ser usado em lances capitais com gol marcação de pênalti cartão é o caso ali de uma possível pedido de pênalti e as comissões técnicas podem pedir o desafio isso é uma coisa que acontece está aí o desafio foi pedido pela seleção brasileira por uma possível marcação de pênalti a árbitra agora a russa a Irina Velikanova está ali no monitor do lado do árbitro francês o Cédric Perissier os dois observando a jogada se pegou ou não na mão mas não pegou né também está claro aí era o Shimizu o japonês número 9 que está ali dentro da área pegou ele na barriga dele você vê que rapidamente os dois já deixam o monitor ele não foi uma jogada tão ele estava com o braço aberto né estava com o braço aberto mas não pegou no braço dele está aí confirmada a decisão de campo de quadra no caso nada de pênalti segue o jogo faltando um minuto e vinte e oito segundos instantes finais desse primeiro tempo que o Brasil tem aí para conseguir um golzinho para ir vencendo para os vestiários e depois mais vinte minutos para mudar essa história aí lembrando que se terminar empatado esperamos que isso aconteça mas se terminar tem prorrogação e depois pênalti Marlon Ferrão espaço para o chute a pancada a bola subiu demais erra o alvo mais uma vez pressionado ali pela marcação do Minamoto ele reclama de falta ali e mais um tempo técnico pedido dessa vez pedido pelo Japão vamos ver se dá provia aí o Bruno Garcia para o chute para o chute para o chute e aqui acordaos vengo um pouquinho vai vir a manchumã vengo um pouquinho este o leva em bowling o leva de verdade e graça de ganas graça de ganas de acordo aqui aqui bloqueo de pantalla se não há saque direto Nishitani estás aqui bloqueo de pantalla ok Akira atacas aqui ok Kasia vienes Kasia vienes aqui e atacamos aí Kasia desde aqui ganas o bowling ok e Gemi gana aqui bloqueo 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 de pantalla aqui hey Gemi Gemi se não há direto há saque Nishitani Nishitani paralela ok queda um minuto um minutito um minutito para quem fala espanhol as instruções do Bruno Garcia tentando armar o posicionamento dos jogadores para buscar um contra-golpe ali ele estava explicando ali para o Henry para o Nishitani mais precisamente a posição ali para tentar surpreender um contra-golpe da seleção brasileira você viu que o Bruno Garcia passa as instruções claro no espanhol e tem um tradutor ali do lado que faz simultaneamente a tradução ali tradução simultânea para o japonês minuto final do primeiro tempo em Kaunas o Pito marcado ali pelo Henry deixa a bola na esquerda o Brasil realmente tem pouquíssimos espaços talvez uma jogada de habilidade para quebrar esse ferrolho defensivo do Japão e vamos ver no intervalo o que o Marquinhos Xavier pode mudar que posse de bola o Brasil tem finalizações bem mais mas as finalizações muitas vezes são precipitadas daí o Guita boa bola para o Leozinho na cara do Igor defesaço rebote pegou torto 41 anos de idade experiência um goleiraço o Igor Pires ele já tinha ido muito bem na primeira fase o jogo que eu fiz contra a Espanha foi um dos responsáveis por segurar um equilíbrio ali contra também a fortíssima seleção da Espanha caiu o Leozinho recebeu na frente de novo Igor Pires sai da área com os pés nos pés do Leozinho e joga a bola para o escanteio você vê o Ferrão servindo na medida sem falta o goleiro fez a intervenção bola em jogo novamente de novo com o Leozinho vai na ginga 17 segundos 15 deve ser o último ataque desse primeiro tempo balança o corpo tenta espaço não consegue a tabela tem o Ferrão do lado tem o Marlon dá um bico tira de lá a posse é do Japão o Japão encaixa bem uma marcação 4 segundos finais aí o Japão gasta esses 4 segundos nem tenta o chute apita o árbitro fim do primeiro tempo em Kaunas um para o Brasil um para o Japão os japoneses abriram o placar com o gol do Rochi o Ferrão empatou para o Brasil isso aconteceu aos 4 e aos 5 minutos depois disso nada mais de bola nas redes a gente vai para o intervalo vamos ver o que o Marquinhos Xavier de um lado o que o Bruno Garcia de outro vão passar de instruções para a segunda etapa você vê aí o Igor Pires conversando com o Shimizu o Rochi no meio jogadores japoneses já fazendo as suas observações táticas técnicas sobre esse primeiro tempo vamos ver se a gente tem na tela a torcida brasileira aí e a torcida Mirim da Lituânia mas com camisa do Brasil eles tem um pelo menos pelo jeito tem poucos japoneses ainda não vi na imagem japoneses na arena estatísticas do primeiro tempo o Brasil com 56% de posse de bola contra 44% do Japão é uma vantagem mas não é tão grande assim em chutes a gol 29% do Brasil 12% do Japão dos 29% o Brasil acertou 8% no alvo melhorou depois daquele início do Japão dos 12% acertou 4% piorou depois daquele início tá aí os números na tela a gente vai para um rápido intervalo voltamos com a narração daqui a 15 minutos enquanto isso você vai ter na tela aí alguns dos melhores lances desse primeiro tempo até já a gente vai ter que ver a gente vai ter que ver é muito bom do que a ordem. A gente não tem nada tentado para chegar a qualquer forma. A gente acha melhor, mas você pode trazer o futuro para hoje. E a relação ao nosso grupo que vier os SUVs, está aqui. Não é melhor. Estámos te convidados a melhor aeronave da ação mundial de 2021. Mas isso é mais que uma aposta por ser o único aeronave global para continuar com a pandemia e para todas as horas de trabalho dedicado a fazer a sua experiência excepcional e voando o jovem mais jovem do céu no céu mais do que uma honra é uma responsabilidade para continuar com o melhor para cada um dos nossos clientes Qatar Airways você pode nos confiar o que você pode nos confiar O que é isso? 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 É isso? A primeira vez, o que é 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 o que é? Vamos lá. 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 Mais uma boa descida da seleção brasileira na jogada individual, na habilidade. Brigou ali com o Arturo Oliveira. Ficou com a chance do chute. Bateu o pito ali. A bola saiu à esquerda do gol. Não achei que tivesse triscado a trave por aquele outro ângulo ali. Não triscou, não. Saiu muito perto. mais uma chance de ataque não concluída pelo time brasileiro olha a chance, Ferran voltou para a quadra, tentou Arthur Oliveira da turma marcação fica novamente com a bola olha a chance de um pito sai da área ali o Igor o toque é mais um lateral para a seleção brasileira buscou o Ferrão no meio estava ali na marcação o Rochi segue no ataque o Brasil o Gadeia, não tem espaço para chutar, o Japão bloqueia todas as possibilidades ali de finalização da seleção brasileira Pito, na habilidade Marlon, volta no Pito o Brasil tenta uma pressão corta ali na marcação a seleção japonesa dessa vez com o Minamoto lembrando que o vencedor dessa partida enfrenta Marrocos nas quartas de final adversário na teoria um pouco mais fraco só na teoria domingo agora dia 26, domingo jogo que está marcado para as 10h30 da manhã perdão, perdão para as 11h30 da manhã é 5h30 da tarde no horário da Lituânia 11h30 da manhã no horário do Brasil no horário de Brasília 11h30 da manhã as quartas de final que pode ter Brasil contra Marrocos domingo agora mas para isso precisa de um golzinho olha o Gita saindo da área batida do goleiro defendeu o Igor e olha o contra-ataque do Japão o gol está livre sem goleiro errou erra o chute o Rochi o Gita foi jogar contra como atacante teve o contra-ataque o Rochi ficou ali o Marlon na linha do gol tentando defender entre aspas mas o Rochi errou o alvo se salva o Brasil vem mais o Brasil no ataque Ferrão ajeita atrás para o Leozinho Marlon Ferrão de novo Gadeia deixou no Leozinho a batida errou o alvo de novo Rochi de bola para o Japão E aí o Igor saindo com as mãos tentando a ligação lá no ataque corta bem de cabeça o Marlon Gadeia tem o Ferrão ali fazendo o giro na habilidade para cima da marcação novo corte japonês o Brasil pressiona o Brasil insiste o Brasil não desiste mas a marcação japonesa é aplicada é dura não tem um relaxamento é impressionante o que os japoneses estão fazendo de trabalho defensivo nessa partida o Gita sai do gol mais uma vez para dar opção ofensiva para o Brasil para deixar o time numericamente com um a mais nessa parte ofensiva Marlon Ferrão tenta o giro sempre em cima dele sempre colado um japonês dessa vez era o Ryuta Rochi tomou uma pancada ali no rosto involuntário mas pegou o dedo no olho ele reclama mais uma vez da arbitragem que teria sido empurrado a arbitragem não marca falta é lateral para o Brasil Marlon Leozinho deixa atrás com o goleiro Gita vai chegando a marca dos 6 minutos do segundo tempo segue 1 a 1 no placar cadeia está aí o Leozinho bola na frente para o Ferrão mais um corte do Ryuta Rochi e aplausos do técnico do Bruno Garcia Brasil que quer recuperar essa hegemonia de títulos a última vez que ganhou o Mundial foi em 2012 lá na Tailândia antes tinha ganhado em 89 92 96 2008 e aí em 2012 são esses cinco títulos desde que a Copa do Mundo passou a ser organizada pela FIFA antes disso o Brasil tem mais dois títulos em 2016 em 2016 na última competição a Argentina foi campeã pela primeira vez e quebrou um domínio aí de Brasil e Espanha que sempre ganhavam os mundiais a Argentina está aí defendendo o título já meteu hoje 6x1 no Paraguai e nas quartas de final vai reeditar a última final contra a Rússia Argentina e Rússia jogão será também no próximo domingo esse jogo já tem hora vai ser depois do possível Brasil e Marrocos ou do Japão e Marrocos o Japão no ataque corta por baixo da meia então 10h30 da manhã tem Marrocos e o vencedor de Brasil e Japão e depois às 1h da tarde às 13h horário de Brasília tem Rússia e Argentina esse jogo já definido aí o sinismo marcado pelo Marlon a bola sai e o Guita tem aí a oportunidade de recomeçar o jogo para o Brasil Ferrão a passagem do Leozinho vai tirar o goleiro rasga e corta para instanteio o Rémi numa das poucas oportunidades que o Brasil acha espaço no contra-goto o Ferrão deu um ótimo passe para o Leozinho tentou tirar o goleiro mas veio a recuperação da defesa com Rafael Rémi Marlon Guita cruza e a linha que divide a área tenta o espaço vai bater o goleiro a bola sai não acerta o alvo Guita vai sair de novo lá de trás do Japão jogo de paciência para o Brasil está difícil de achar espaço realmente o Japão pouco ameaça nessa segunda etapa mas também dá pouco espaço ofensivo jogo que vai ser decidido os detalhes um golzinho deve decidir essa partida olha o Japão tentando ir ao ataque recupera bem a bola a seleção brasileira olha o Gadeia passa na direita bola para o Marlon não errou tentou a finalização tentou um toquinho ali para tirar do goleiro e pôr no canto erro o Alvo Marlon a lamentação dos jogadores no banco da seleção brasileira Brasil tem 36 finalizações a gol contra 12 do Japão o triplo mais um gol marcado só Ferrão recebe de porta o pai do Ginho em cima dele o corte do Hermes nesse momento é um jogo de ataque contra a defesa está aí o Marlon tenta levar tocou no Ferrão vai gingar para cima do Arthur prefere deixar trai Pito corta por baixo no carrinho se esforça o Rochi o Japão tem quase todos os seus jogadores do elenco jogando no futsal japonês a maioria deles no Nagoya que é o caso do Nishitani do Arthur Oliveira do brasileiro mas dois jogadores do elenco todos atuam no futsal da Europa vamos ver essa jogada batida Igor Pires completa Rochi o Ferrão caiu ali pela direita bateu de primeira o Brasil vai criando um pouco mais pelo menos agora vai esquentando quem sabe chegando perto do gol da virada aí o Guita saindo do gol daqui a pouco eu completo a informação Ferrão tocou na direita para o Leozinho na ginga ganhou da marcação saiu defendeu o Gorky é o nome do jogo é o nome do jogo o excelente goleiro brasileiro salva mais uma vez Ferrão tenta se livrar o corte do Arthur Oliveira rapidamente para completar a informação dois japoneses que jogam fora do Japão na Europa é o Shimizu número 9 o Pivô que joga no Córdoba da Espanha e o Rafael o Rafael como a gente já falou que tem os pais brasileiros que é a nacionalidade brasileira que joga no Benfica de Portugal o resto tudo joga em equipes da Europa já o Brasil tem uma mescla aí né a maioria joga em equipes do Brasil mas tem muita gente jogando na Europa também casos do Diego e do Ferrão e do Quito no Barcelona o Guita joga no Sporting de Portugal quem mais que eu posso falar é dos que entraram o Arthur joga no Benfica o Gadeia joga no Kairashi para o Brasil jogadores brasileiros distribuídos pelo mundo o Japão teve a chance e o Guita fez uma defesaça nesse chute do Murota o Japão se defende bem sai pouco mas quando sai sai com perigo finaliza bem a equipe asiática e olha a recuperação roubou a bola o Pito foi agarrado pelo Kato tem que pintar cartão né ia sair na cara do gol ali depois da roubada de bola cartão bem aplicado para o Kato número 8 do Japão impediu ali o Pito aí ia sair na cara do goleiro se o Kato não agarra ele por trás mas o Brasil tenta ali o Dieguinho faz o que for roubam a bola dele recupera ali o Pito deixa a brincadeira do Pito sai do gol devolve no Pito está aberto aqui na esquerda Rodrigo ele prefere jogar na direita com o Leozinho encara a marcação do Kato a tabela com o Pito passe muito forte deu de graça é lateral para o Japão com o BM e com o O Leozinho mais uma vez trabalhando a bola Apertaram para cima dele Ele recuou no goleiro Guita Tenta a batida de perna esquerda Errou demais o alvo Corto, longe, longe, longe A bola é novamente do goleiro Igor Pires Você vê aí de um lado o Bruno Garcia Do outro o Marquinhos Xavier Os dois treinadores agitados Cada um com seu plano de jogo Nesse momento o plano do Bruno Garcia vai dando mais certo O Japão sabe que na pioria o Brasil é favorito Tem mais qualidade técnica O Japão faz o seu jogo e executa muito bem o seu plano até agora O Brasil vem tendo dificuldades Apesar de ter mais posse de bola, mais finalizações Que vale a bola na rede Sabemos disso A gente passa agora da marca dos 10 minutos Para o segundo tempo Metade da etapa final Olha a grande chance Recebeu na cara do goleiro O goleiro está lá GOOOOOOOL 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 O Brasil consegue o gol da virada Aos 10 minutos do segundo tempo Num contra-ataque em velocidade pelo lado direito O Leozinho recebeu livre Tirou com um drible o goleiro Igor Pires Chutou cruzado Chutou rasteiro para o fundo do gol Leozinho camisa 8 O Brasil faz o segundo gol num jogo difícil Num jogo apertado Num jogo que o Japão Fecha demais nos passos Aperta na marcação E dificulta as ações ofensivas do Brasil O Brasil faz o segundo tempo técnico Para tentar arrumar aí o time do Japão Um gol importantíssimo para a vibração dos brasileiros nas arquibancadas Da Arena em Calnas Está aí o Marquinhos e o Xavier Quem sabe esse gol aí Seja um gol que abra de vez a porteira Importantíssimo gol nesse momento A gente pode voltar para o nosso jogo de ataque E agora nós vamos botar a bola para o pivô com segurança Vai na força Está aí o Xavier O Marquinhos e o Xavier Agora a gente vai botar a bola para o pivô com segurança O gol realmente muda um pouco o panorama Até porque deve forçar o Japão um pouco mais A se arriscar Está aí o Leozinho Feliz da vida Vai descansar ali Sentar um pouco no banco 22 anos de idade Jogador do Magnus de Sorocaba Falou agora há pouco No primeiro tempo Tem uma entrevista dele muito legal No site da FIFA TV Falando da vida dele Ele é o barbeiro aí da seleção brasileira Cortava o cabelo Quando ele era mais jovem Quando não tinha dinheiro Ele cortava o próprio cabelo E hoje corta aí dos outros jogadores Fala da lambreta que ele deu contra o Panamá Hoje não deu para dar lambreta Mas nem precisa O brilho ali com a bola no chão E o gol já vale mais do que qualquer coisa Para quebrar um jogo que estava amarrado Ainda tem nove minutos no cronômetro pela frente Mas é um gol que dá aquele alívio Que deve fazer o Brasil respirar um pouco mais tranquilo E quem sabe ampliar esse placar Fume as quartas de final A batida do Dieguinho Dispaula Igor Pires Tem mais um escanteio da seleção brasileira Luguita trabalhando com os pés do goleiro Abriu aqui para o pico Veio o corte Mais um lateral para o Brasil Bora, 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 bora Bora, bora, bora Está tentando tocar o Japão lá atrás O pito aperta na marcação Na saída do Remy É lateral para o Japão Caiu o Marquinho Xavier Conversando com o Vinícius Rocha Sentado ali no banco O Leozinho, o ator do gol, está ali Tomando sua água ali atrás Claro, satisfeito pelo gol marcado Um desvio ele no meio do caminho Mais um lateral a favor dos japoneses Agora que pelo lado direito Agora o Brasil aproveitar as oportunidades Já que o Japão deve se soltar um pouco mais Acredito eu Tenta sair ali O Vinícius Rocha Aperta na marcação E a lateral a favor da seleção brasileira Deu certo a pressão Ali para cima do Remy Diego Na direita O Rodrigo Inverte bem aqui na esquerda Para o pito Tem a chance da jogada individual Prefiro a vir na direita Matou o Diego Corta, utilizo Era o Dieguinho na verdade Ali não o Diego O Diego que estava mais atrás O Diego é o número 6 O Dieguinho é o número 16 Os dois enquadram nesse momento Você vê o número de finalizações na tela aí É aquela coisa Pedra mole Não, pedra mole não bate Água mole em pedra dura Tanto bate até que dura Como já dizia o ditado 50 finalizações do Brasil Contra 15 do Japão Vocês são melhores De ditado popular Do que eu Mas vocês entenderam Está feita a correção 50 a 15 O que vale são esses números O Dieguinho roubou ali Mas está marcada a falta A favor do Japão No momento da Da roubada de bola No meio Estava o Dieguinho e o Diego Acho que a falta foi do Diego No final da sorte Aí o Arthur Oliveira Cobra falta ali na ponta esquerda Vai para cima da marcação do Rodrigo Chuta cruzada Uma chuta torto O Murota Bola tranquila para o Brasil Sair lá de trás 7 minutos e 32 segundos No cronômetro É o tempo restante Para acabar esse jogo Um jogo difícil Aberto ainda Que o Brasil Por enquanto Vai conseguindo Seu passaporte Para as quartas de final Para enfrentar Marrocos do domingo E aí a falta Foi bem Ele tomou a frente Na marcação O Pinto E o Cato Acabou derrubando Puxando o braço Ali do Camisa 10 brasileiro Falta bem marcada Em cima do Lopes Lembrando que amanhã tem mais futsal Amanhã teremos os três últimos jogos Das oitavas de final Ao vivo no FIFA TV Teremos primeiro Uzbequistão e Irã A partir das 11h30 da manhã No horário Do Brasil Uzbequistão e Irã Quem passar vai pegar o Cazaquistão Nas quartas E temos mais dois jogos A partir da 1h da tarde No Brasil Corrigindo A partir das 2h da tarde No Brasil Mesmo horário de hoje Corrigindo Portugal e Sérvia Espanha contra a República Tcheca Os vencedores dessas partidas Se enfrentam nas quartas de final Pode ter um Portugal e Espanha Nas quartas de final Que seria a repetição da final Do último campeonato europeu Em 2018 Portugal ganhou da Espanha E desbancou a Espanha Que tinha hegemonia Do futsal europeu Portugal conquistou pela primeira vez Torneio da UEFA Se Portugal ganhar da Sérvia E a Espanha ganhar dos tchecos Teremos esse confronto nas quartas Mas tem mais Brasil No campo de ataque O Ferrão deixa mais atrás Com o Diego O Diego tenta gingar Para cima da marcação Busca um espaço O Brasil agora Não tem tanta pressa Não pode gastar o tempo tocando bola Deixando o relógio correr De 2 a 1 Ou de 10 a 1 Esse momento já dá no mesmo O que importa é passar de fase Claro Todos nós queremos mais gols Bola na rede Você que está em casa Quer comemorar Eu aqui no escudo Quero narrar Mas 2 a 1 Dá a vaga nas quartas Do mesmo jeito Nessa fase Já não tem mais saldo de gols Claro Você não teria na primeira fase Que poderia decidir Algum desempate Está aí o Japão Tentando sair lá de trás Com o Nishitani O Brasil tenta fazer a marcação Lançamento lá na frente Com o Arthur Oliveira Bolina na área Vem o Ferrão Na marcação Que voo brasileiro Que voo brasileiro recua ali Na marcação do outro brasileiro Do Arthur Oliveira E evita ali o chute Na verdade Passou no meio das pernas do Ferrão Evita não Mas atrapalha o chute Do Arthur Oliveira E quem fez a defesa Foi o Guita Mas teve o desafio aí Do Japão Pedindo uma possível falta Que seria um pênalti Para cima do Arthur Oliveira Você vê aí O árbitro de vídeo O VAR Que é uma novidade Como a gente já disse Nessa edição Como já acontece Há algum tempo No futebol de campo No futsal Está sendo usado Pela primeira vez E está aí A Irina Velikanova Da Rússia E o Cedric Felicia Da França Os dois árbitros Revendo a jogada Em vários ângulos No monitor Ao lado da quadra Vendo um possível Pênalti Do Ferrão Para cima Do Arthur Oliveira Tem o braço Esquerdo Ali do Ferrão Na cintura Do Arthur Oliveira Só saber Se esse braço Foi suficiente Ou não Para derrubar O jogador Do Japão Nada de pênalti Está aí A Irina Confirmando Jogada normal Segue o jogo Coça de bola Para o Brasil Aqui está Bom chute Bom chute Bom chute E aí Bateiro Tem o braço Chute de primeira Pegou forte Mas pegou Sem força Faltando aí Cinco minutos E cinquenta e cinco Segundos No fim da partida, mais um tempo técnico pedido. A gente vai ouvir aí as orientações, o tempo técnico foi pedido pelo Brasil. Antes de sair da pressão, nós temos um feivô em cima, então nós vamos sair de uma dupla. Para o Ferrão balançar e a bola vir direto no Guita aqui, certo? Isso, isso. Pode ser qualquer um dos dois lados. De preferência o lado direito, claro que é o melhor lado dele. Mas se tiver mais próximo do lado, que tal? Outro detalhe. Nós abolimos o jogo de jogar correndo lateral e dando oportunidade para o cara aqui pressionar a gente. Não jogamos mais com deslocamento lateral. Ou é bola no Guita ou é bola de passe lateral. Nós não entramos mais correndo bola lateral. Nessa bola aqui nós não temos passe para frente, é ruim de passar. E nós perdemos a referência do pivô. Então todos olhando de frente. Atento de novo para a revisão. O posicionamento deles é esse posicionamento aqui, certo? Foi a bola entrando aqui, os caras que foram favorecidas aqui. Olha só as voltas aí, galera. Vamos, vamos, vamos. Atenção. Está aí de um lado o Marquinhos Xavier. De outro lado o Bruno Garcia, os dois treinadores. O Japão tem aí mais ou menos seis minutos para buscar o empate e forçar a prorrogação. Ou quem sabe uma virada. O Brasil tem esse mesmo tempo para se segurar. Quem sabe fazer mais um para tranquilizar e avançar para a próxima fase. Interessante para o Brasil é manter a bola nos pés. Nem que seja rodando a bola, gastar o tempo. Fazer o relógio correr mais rápido para ir para a próxima fase. Aí o Guita sai bem do gol. Saída providencial. Chuta pela lateral. E evita que a bola chegasse ali no hand-meat. A posse de bola nesse momento segue no mesmo panorama da partida inteira. Está meio inalterada. O Brasil consegue ficar 56% do tempo com a bola nos pés. O Japão 44. É uma vantagem pequena, mas é. E as finalizações são uma diferença muito grande. Da 51 a 17 nesse momento. Da 51 o Brasil acertou 15 no alvo. O Japão das 17 acertou 6. Aí o Japão tentando sair tocando lá de trás. O Brasil adianta a marcação. Pressiona com 3 ali. E falta do Gadeia para cima do rim. Não concorda com a marcação ali, mas está marcada. Lembrando que nesse momento, no segundo tempo, são 4 faltas cometidas pelo Brasil e 3 cometidas pelo Japão. Pim 5 pelo Brasil. Falta agora do Rodrigo. 5 faltas. É a 5ª falta cometida pelo Brasil. A partir da próxima falta, a partir da 6ª, o Brasil chegou no limite. A partir da 6ª é um tiro livre direto, sem barreira. Então o Brasil tem que tomar cuidado aí para não dar mole. Está aí o cartão amarelo para o Rodrigo. O primeiro cartão amarelo do Brasil no jogo. O Japão já tomou 2, o Shimizu e o Kato. Fica uma preocupação a mais aí, porque são 5 minutos ainda no cronômetro. É muito tempo e o Japão, obviamente, vai forçar essa falta. Então o jogo está mais do que aberto ainda. Saiu o Japão. Falta autorizada. Olha a cobrança. Arthur Oliveira vem na batida, fica na barreira. Igor Pires recomeça tudo lá de trás. Tem a chance ali, o Japão. O Brasil, de novo, fica na marcação. Importante para o Brasil isso. Fazer o Japão também tocar a bola sem que tenha condições de chegar. Se conseguir fechar bem ali, sem que eles passem da linha que divide a quadra. É meio caminho andado. 4 minutos e 24 no cronômetro. Segue o Japão e tocando a bola. Sem direção, o Guita apenas acompanha. Está aí o Bruno Garcia orientando, conversando com os jogadores que estão no banco de reservas. Aí o Kato. Bola tentando o Chimizo aqui na direita. Bola forte demais, não conseguiu o domínio. É lateral para o Brasil. Está aí o Guita, preocupado. Sério, concentrado. Não poderia ser diferente. Igor, sai aqui com o Kato. Arthur Oliveira tenta a ligação lá na frente. Porta do jeito que dá o Rodrigo. Bola na lateral. O Brasil vai se segurando para ir para a próxima fase. Jogo duríssimo. Jogo duríssimo, né? A gente já falou que o Japão fez jogo duro contra a Espanha na sexta fase. Também contra o Paraguai. É uma seleção que vai evoluindo. Está aí pela segunda vez na história, nas oitavas de final. Tem a melhor participação em 2012, quando foi eliminada pela Ucrânia nas oitavas. Estava sonhando aí em conseguir superar essa participação para entrar na história. Mas contra o Brasil é sempre uma parada dura, mas os japoneses estão fazendo um jogo equilibrado, né? Na proposta defensiva deles. Estão levando um placar até agora. 2x1 e o jogo está aberto. O jogo está aberto ainda. Arthur Oliveira. Vítima marcação. Arthur tentou a bola na frente. A batida. Bateu mal. Era o capitão Rochi. Não pegou bem na bola. Mas você viu que recebeu ali em condições de finalizar com a perna esquerda. Furou um chute, né? Chutou ali quase com as duas pernas, digamos assim. Se lamenta o Xota Rochi. Capitão do Japão. Experiente o Rochi. Jogador do Nagoya Oceans. Mesmo time. Mesmo time do Arthur Oliveira. Tem 35 anos de idade. O Xota Rochi. Olha a bola na frente. O Pico defesa. Tirou o goleiro. Gol. Pito, camisa número 10. No contra-golpe, está praticamente decidindo a partida. Conseguiu sair rápido lá de trás. Mas que belo lançamento do Pico. Matou no peito. Pôs no chão. Tirou o goleiro Igor Pires. E pôs a bola no fundo das redes. Se o Japão tinha esperança aí de um golzinho de empate, esse gol do Pico praticamente vai carimbando a vaga do Brasil nas quartas de final. Festa Brasileira no banco de reservas. Barulho dos torcedores nas arquibancadas. Brasil 1, 2, 3. Japão 1. O Brasil vai conseguindo uma boa e importantíssima vitória em Kaunas. Num jogo difícil. O Japão agora aí nos minutos finais. Você vê o Arthur com a camisa verde do goleiro. O Japão utiliza o artifício do goleiro Linha. O que é de praxe no futsal da equipe que está perdendo nos minutos finais. Para colocar o time com vantagem numérica. Com o jogador a mais de linha. E claro, corre o risco porque fica momentaneamente sem goleiro. Pode tomar um contra-ataque aí. Já que não tem ninguém lá debaixo da trave. Mas é o que o Japão faz agora. Vamos ver. Tem ainda dois minutos mais ou menos para o jogo acabar. Bola aqui na direita. O Hermes tenta de engarro de perna esquerda. Corta no meio do caminho. Mardum. Gol do Japão. O artifício do goleiro Linha que a gente explicava deu certo, né? Na sobra de bola, uma pancada do Nishitani, número 14. De perna esquerda, de fora da área, no cantinho. Nishitani faz o segundo gol japonês. Os caras estão vivos, hein? Esse gol agora. Terceiro gol brasileiro. Foi importantíssimo. Porque os caras estão vivos. Três para o Brasil, dois para o Japão. Dá bem que na narração falei para praticamente decidir o jogo. Porque não tem nada decidido. Serão dois minutos de muita emoção. O Japão é um time aplicado demais. É um time valente. Se manda à frente. O Brasil tem pouco tempo para se segurar. Três a dois no placar em Calmas. Pico ajeita de peito. Tira o Kato do jeito que dá. A bola vai ficar com o Guita. É fazer o relógio correr. Erra o lançamento ali. Posse de bola para o Japão. Vai ter goleiro Linha de novo. Entra ali com a camisa 15. O Arthur de novo de verde. Deu certo. O primeiro ataque do Japão. Um homem a mais. Dificulta a marcação. Fica sempre um sobrando. Fica cinco contra quatro de linha. Batida de fora da área. O alvo dessa vez do Michitane. É o homem que chuta, né? O número 14. Pega bem. Fez o gol. Miyosuke Michitane tentou de novo. Mais um que joga no Nagoya Oceans. Guita, Ferrão, mata no peito e põe atrás. Gadeia. Vai girar uma bola. Rodrigo. Azul com a formação titular agora. Menos o Diego. Marlon está no lugar do Diego em relação à formação que começou o jogo. O resto, Gadeia, Rodrigo, Ferrão e o goleiro Guita enquadra. Minuto final do jogo em calma. Falta fofo para o Brasil poder comemorar a vaga na quarta. É gastar o tempo. Ferrão girou. Falta nele, hein? Chegou ali o Rilto Arrochi. No giro, para mim, pegou o pé do Ferrão ali. O que a mistragem marcou? Marcou nada. A mistragem entendeu como lance normal. E deu lateral. Para mim foi falta. No giro ali, mas quem manda é a Irina Felicani. De novo, a árbitra russa. Vai o Arthur. Bola nos pés. Instante final do jogo. O Japão está vivo. O Japão insiste. O Japão não desiste. Vai rodando a bola. O Michikane. O Arthur pede aqui atrás. Volta no Michikane. Arris de novo. Tem o Henry aqui na direita. Cato erra. Chance brasileira. O fute de longe. Sem goleiro. A bola sai à direita do gol. Olha as torcedoras japonesas aí na arquibancada. Dedidamente mascaradas e preocupadas. Estão sofrendo ali. 25 gols finais. O Japão tem a última oportunidade. O Pico roubou. O contra-golpe. Sem goleiro. Para matar o jogo. Toque do lado. Para o Gadeira. Defendeu a curva. Sobra. Está lá. Acabou. Gol. Gol do Brasil. Quartas de final garantida. Gol de Gadeira. Gol do Brasil. O quarto gol brasileiro em Kaunas. 1, 2, 3, 4 a 2 do Japão. Para a vibração do torcedor brasileiro. Na vibração de todo mundo que gosta de futsal. O Brasil está nas quartas de final da Copa do Mundo. Apita o árbitro de Antina o jogo em Kaunas. Um jogo difícil. Um jogo que o Japão fez valer. E fez ser ainda mais valorizada essa vitória brasileira. Decidido só nos segundos finais. Um Japão valente. Um Japão aplicado diante do Brasil. Técnico mais forte na teoria favorito. E que nos momentos decisivos acabou fazendo a diferença do conjunto. Da maior qualidade técnica. Do Pito. Do Ferrão. Do Gadeira. Da equipe toda. Do Leozinho. Mas uma vitória que realmente mostra que o Japão evoluiu no futsal. Mas mostra principalmente que o Brasil está forte nessa briga pelo título. Vai ter paradas duras pela frente aí. Como Argentina, Rússia, Espanha, Irã, Cazaquistão. Está aí o respeito ao reconhecimento dos brasileiros com os japoneses. Os abraços aí dos três brasileiros também que tem na seleção japonesa. O Arthur Oliveira, o Igor Pires, o Rafael Henme. E a festa brasileira que suou. Está aqui o Leozinho com a gente. O time brasileiro suou dentro de quadra. Mas finalizou muito mais. Vamos ouvir aí o Leozinho, o autor de um gol brasileiro. Vamos ouvir a entrevista do Leozinho. Leozinho avançou a quadra, você fez a tabela, driblou e marcou o gol. Primeiro, eu quero que você explique para a gente a frieza ali daquele momento. Era um movimento que você já estava esperando fazer dentro do jogo. Primeiramente, boa tarde no Brasil, né? Muito feliz pela vitória, entrega da equipe. Agradeço a Deus por essa vitória. Sabíamos que seria um jogo difícil. Equipe do Japão é uma equipe bem organizada. Muito veloz. Nos impôs muita dificuldade. Mas isso é normal. Isso é Copa do Mundo. Isso é mata-mata. E sobre o gol, era uma jogada que eu estava esperando, sim. Porque no primeiro tempo, teve um lance. Ele ficou parado em cima dele. Eu falei, na próxima eu tenho que driblar. Consegui, fui feliz. E agora é concentrar, descansar. Que no próximo domingo a gente tenha uma round. Eu vi que você ficou nervoso ali na saída de quadra, logo depois do gol. O Reinaldo te acalmou. Os jogadores te acalmaram também. O Rocha. O que aconteceu? Isso aí é do jogo. A gente discute. Bate boca ali dentro mesmo. Porque é em prol do Brasil. Está todo mundo aqui querendo vencer. Isso é bom ter. Porque todo mundo mostra que está muito concentrado. Obrigado, Leozinho. Agradeço. Está aí o Leozinho, autor do segundo gol brasileiro. Um gol importante, né? Que fez o garoto. 22 anos. Jogador do Magnus Futsal. Marcou no momento que estava 1x1 a partir. O Japão se defendendo muito. Aproveitando um contra-golpe, ele limpou o goleiro e chutou para as redes. Vamos ouvir agora o Pito. Camisa 10 do Brasil. Também fez um gol. Vai ter Pito na entrevista ou não? Apareceu ele na tela. Vamos ver ali o que a produção está mandando aqui. Se o Pito vai falar. A gente já ouviu o Leozinho. O Pito também marcou um gol. Marcou o terceiro gol brasileiro. Lembrando que o Brasil enfrenta agora domingo às 11h30 da manhã no horário de Brasília. Marrocos. Brasil e Marrocos nas quartas de final. Aí o Arthur Oliveira. Goleiro brasileiro do Japão. Mas se ele responder em japonês, eu vou ficar devendo a tradução. É, vou ficar devendo a tradução. O japonês limita aí o Arigato e o Sayonara. Se tiver mais algum brasileiro, a gente acompanha aí a entrevista. Mas relembrando, Brasil e Marrocos, domingo 11h30 da manhã pelas quartas de final. Quem vencer, pega o vencedor de Rússia e Argentina. Jogaços, hein? Jogaços estaremos juntos domingo e todos os dias. Sempre aqui ao vivo no canal do YouTube da FIFA TV. A gente vai ficando por aqui. Agradeço a companhia de todo mundo do Brasil que estava ligado acompanhando o futsal. Amanhã tem mais, hein? Não acabou. Amanhã, Uzbequistão, Irã, Portugal e Sérvia e Espanha e República Tcheca. Vitória do Brasil, 4x2 sobre o Japão e vaga nas quartas de final. Um grande abraço e até mais. Obrigado. O que é isso? O que é o que é o que é o que é o que é? Então, o resultado é o resultado, então, eu gostaria de fazer isso mesmo. Agora, o que você quer dizer? O que você quer dizer? Bom, vamos lá, vamos lá. Obrigado. Marquinhos, parabéns pela vitória num jogo tão difícil quanto esse contra o Japão. Um time muito bem organizado pelo Bruno Garcia, escola espanhola, com jogadores brasileiros em quadra. Fez diferença para eles e contra o Brasil? Eu acho que sim. Fundamentalmente em função de que o Japão, mesmo sendo uma seleção que ainda não teve uma conquista mundial, se encontra regularmente, roda muito pouco seus 20 jogadores de um plantel de um país, que poucas surpresas acontecem. Então a nossa dificuldade sempre é pegar os nossos atletas e organizá-los dentro de uma estrutura. Então hoje aqui não tinha só uma luta contra uma seleção japonesa, tinha uma luta também contra uma escola. Então é importante que o Brasil marque o seu terreno, diga ao mundo que a nossa escola não depende exclusivamente do talento individual, que é possível sim fazer um trabalho coletivo, é possível sim se organizar e se estruturar e aí vir brigar aqui com todas as forças mundiais. Então hoje ficou uma lição e a gente tem recebido lições frequentes, não é de hoje. O Brasil precisa entender o recado de que sem organização, sem estrutura, sem trabalho, nós vamos vir sofrer muito. Então a gente está tentando de alguma forma quebrar esses tabus, passar essa fase. Também era uma, vamos dizer assim, uma questão emocional, porque o nosso país sofreu muito em 2016. A gente está aqui também representando aqueles que sofreram em 2016 e que foram responsabilizados pela eliminação e que pouco tinham responsabilidade sobre aquilo. Estavam ali defendendo o seu país, deram o melhor, mas às vezes a gente paga ali dentro o preço por o que acontece fora da quadra. Então hoje aqui a gente tinha também tudo isso. Tudo isso estava na nossa mente, por isso que é muito mais desgastante, por isso que a pressão é muito maior e também a satisfação de avançar, ela também é proporcional a tudo que a gente tem passado. Uma última pergunta sobre a organização do Brasil em quadra. A gente viu que o gol do Leozinho, que foi o gol de desafogo, o placar de empate, passou a ser um 2x1 para o Brasil. Um gol de uma jogada trabalhada na quadra de defesa, uma bola esticada, um drible e um gol. Era algo que vocês estavam prevendo? Ele disse que viu essa jogada no primeiro tempo pela forma como a defesa dele se montou. Então, o Brasil vai jogar sempre, sempre se valendo muito desse potencial individual, da tática individual, do que o jogador que está ali na ação está enxergando. A gente tem que antecipar muito das coisas que acontecem. Agora, claro, para você prever ou antecipar, antever o que vai acontecer, você precisa de uma estrutura. E é isso que a gente tem trabalhado incansavelmente aqui dentro. O Brasil fez vários gols coletivos. Alguém vai colocar a bola para dentro, vai fazer a ação final, mas o trabalho coletivo está sendo feito. Ele precisa ser dado a continuidade para tudo isso. Então, hoje a gente fica feliz que os gols aconteceram, que a nossa defesa se comportou bem, que a gente jogou com uma equipe extremamente organizada. E quando você joga com uma equipe organizada, você também tem que ter a sabedoria e a humildade de reconhecer que você vai passar por problemas no jogo. E o Brasil entendeu tudo isso e avança para as quartas de finais, o que é muito legal. Obrigado, Marquinhos. Valeu. Um grande abraço ao torcedor brasileiro aí. Obrigado, Marquinhos. 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 Aplausos 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 Aplausos